Alô rapaziada Jus de Fora, nós somos o Vanguard, estamos aqui para convidar vocês para o nosso show, nosso primeiro show em Jus de Fora, que vai acontecer no dia 14 de novembro. É isso aí, é a Festa Quinta Livre no Cultural Bar, a gente se vê lá, valeu!